O pau de ferramenta, o resto assim, sei lá Mesmo que você não partia esse casamento Por causa dos filhos, morava um tempo Dez, vinte, trinta anos Alcança e acertar com seus cabelos lá O que eu vou acertar numa cadeira de paixas? Pode agarrar com quem tinha vinte anos Pra vingar de mim e se perguntar Por que você não só desvistar? Eu vou estar Esperando que já esteja velhinha O maldito eu vi luta sozinha que eu vou suportar Se chamava, pensava, saia e sentava no sol com paz E que seja a linda sua vida Eu vou estar Te esperando E você não vai ir